Bom, agora eu vou voltar pra build raiz, né, rapaziada? Eu acho que eu vou até habilitar o macro aqui. Mentira, eu não vou não, eu vou digitar. Próximo patch é 5 contas Challenger, no mínimo. Cara, eu desanimei de jogar LOL igual um cara puro, tá ligado? A partir de agora, eu vou botar uma conta no Challenger e foda-se. Vou deixar ela no top 10 e é isso aí, velho. Mentira, eu acho que eu vou fazer um ranking de é o Challenger. Aí depois que eu pegar a Challenger, eu vou migrar, fazer uns games diferentes, deixar a conta dropar. Eu vou fazer tipo mini-sagas assim, tá ligado? Em vez de ser aquele streamer escravo do LOL, você joga LOL, 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 LOL. Você sempre fala isso e continua cracudo no LOL? Não continua não, amigão. É que você só tá vendo a live agora porque eu tô no LOL. Porque quando eu tô em outro game, você não tá assistindo, entendeu? E é isso que, às vezes, me faz voltar a jogar LOL, né? Isso vai ser divertido. Mano, sei lá, velho. Chuta não que eu já tenho mais, velho. Corri. Olha esse... Ah, tô vivo. Mano, eu não sei do que esse Zed tá com medo, velho. Sucumba. Sucumba. Cara, é muito mais gostoso jogar com essa runa e essa build. Vai tomar no cu, pinga na tua mãe. Mano, a real é que a gente é um país subdesenvolvido que é muito difícil resolver tudo, né, velho? Ainda mais falando como cidadão. Eu acho que, no final das contas, o fato é de que... Cara, a gente tem que estudar, evoluir e buscar algo melhor pra cada um, assim, tá ligado? Desenvolver como seres humanos e fazer a nossa parte. É muito difícil mudar, assim, e levar tempo, né, velho? E aí, Olafinho? Bem? Bom? Família, tá bem? A mãe tá bem? Nossa, o cara... Eu achei que o cara ali... Achei que o cara ali já ia brotar. Tá, mas, tipo assim, o cara falou um bagulho. Deixa eu pensar outro aqui. Tá. Os ricos só negam impostos. Mas da mesma forma que os ricos só negam impostos... O Brasil é um dos países que mais arrecada impostos. Teoricamente, não era pra gente estar melhor? Cara, eu tô muito feliz com o chat, viu, velho? Parabéns aí pra vocês aí. De verdade. A gente tá falando sobre um assunto aí meio delicado, né? Porque, geralmente, esse assunto a galera começa a se xingar. Mas a galera até que tá trocando uma ideia da hora, tá ligado? E eu até, mano, tô trolando no game aqui porque eu não tô tão focado. Hum... Aí você tá pro crime, hein, querido? Tomei. Quando começarem a cobrar mais impostos de professores e streamers, o Brasil vai mais pra frente. Olha a piada que você faz aí. Vai ser crucificado, velho. Vai ser crucificado, velho. Eu tenho uma opinião aqui que se eu falo, eu sou crucificado, velho. Mas eu não posso falar, né? Que eu vou ser crucificado, velho. Tipo assim, que eu enxergo e possa resolver o problema, assim, do país e tal. Tá bom, velho. Vem pensar sobre assuntos polêmicos. O que você acha das legaliações das drogas? Eu tenho uma opinião que eu sou a favor da... De cada um fazer o que quer da vida, tá ligado? Desde que respeite as leis. Se o cara quer fumar maconha na casa dele e não vai atrapalhar ninguém, me fume. Se o cara quer usar crack, usa. Mano, o cara pode fazer o que ele quiser da vida dele, mano. Desde que ele não afete outras pessoas, entendeu? Mas eu ainda acho, assim, que se eu fosse escolher um culpado, seria o estado. Ah, legal. O cara pode virar nó e tá suave em casa, como se ele tivesse cabeça pra ficar suave em casa fumando crack. Mano, mas aí, sei lá, velho. O estado faz um lugar pros caras ficarem lá fumando crack, acabando com a vida deles, velho. Eu só acho que o meu pai já tá definido, tá ligado? O que você pode ou não fazer em relação às drogas, assim, tá ligado? Tipo assim, eu sou um cara que, cara, o que eu utilizo de droga? Medicamento, com dor de cabeça e álcool. O álcool eu acho que eu considero uma droga. Mas, por exemplo, eu tive, graças a Deus, o privilégio de ser filho de professora. Eu fui educado, os meus sempre tive pai e mãe presente que me educou. Mas talvez com toda essa informação, se fosse algo proibido, assim, e tal, se eu tivesse curiosidade, pode ser que, sei lá, o fato de ser proibido gere curiosidade nas pessoas e elas acabam tomando, tá ligado? Eu sempre quis tomar laborizante, por exemplo, mas eu nunca tomei porque eu sempre estudei, tive informação do mal que ia me trazer, entendeu? Aí é um ótimo exemplo. Mas eu acho que, sei lá, velho, eu acho que informação é melhor do que proibir as coisas, assim, sabe? E deixar a pessoa com livre-arbítrio pra ela tomar a decisão que ela acredita ser melhor pra ela. Meu shape é 100% natural? É, pô, eu treino desde os meus 15 anos. Meu shape nem é foda, velho. Minha última avaliação, eu tenho 17% de gordura, velho. Mas não é foda porque tu não faz dieta, certo? Sim. Na real, eu como a parte certa, mas eu acabo pecando em doce, pão, essas paradas aí. Felizmente, quando a gente tenta fazer dieta, parece fácil, mas surgem alguns problemas, como ansiedade, que às vezes te auto-sabotam, né? Eu sou um cara que eu faço uma dieta, me alimento bem, mas a ansiedade, ela às vezes me sabota. Mas eu também voltei a treinar tem 3 meses, assim, pá. Não tô tão fudido. A longo prazo, eu ainda consigo ter resultado, porque eu tô mais fazendo certo do que errado. Bem melhor essa build. Tô sem grana pra cá. De fazer exercício em casa dá bom? Tá, pô. Mais calisteninha na praça. Levo um álcool em gel, uma máscara e GG. Troca o coach de xadrez por coach de maromba. Ah, cara, é só treinar e comer arroz, franco, batata, ouro. O Rubens faz o trabalho do Tik Tok. A conta tá aqui, ela. Tá prata, tá 1 barra 1 no MD10. Felizmente eu perdi um jogo, né? Porque o cara foi comprar pão. Aí dá uma pegada, né, família? E aí, vamos de mágica. Now you see me. Now you don't. Caralho, mano. Esse Heimer me viu, mano. Me matei. Faleci. Cara, não botei fé que o cara me viu. E aí, vamos de mágica. 34 anos e perguntando se inflexões ajuda? É, qualquer coisa ajuda, né, mano? Mas eu gosto de treinar na academia. É, eu acho que as principais vantagens de... Ter estilo de vida saudável é... Tudo, né? Não tem desvantagem. Mano, o cara tá flutuando a meia hora. Eu sofro de esquizofrenia. Faça algo. Por favor. Procura um médico, velho. Eu sou streamer. Eu jogo low. Eu não sei como eu posso te ajudar, velho. Se tiver algum médico aí no chat e ajudar o cara, ele tá precisando muito, velho. Eu tô olhando pro chat e eu já li umas 20 mensagens dele falando isso. Ué. O que que eu tenho? O que eu penso sobre eles? Eles quem? O live do Pimp tá tão good vibe. Isso é louco. Vamos já dar um ban nesse cara aí, mano. Tá confundindo as coisas. Brincadeira. Ó, good vibes. Isso é good vibes pra você, né? Pra você é legal, mas pro cara lá ele tá triste. Morri. Eles, Pimp e eles. Estão por toda parte. Tô entendendo. Pimp, na moral, sem meme. Vai rolar live na piscina mesmo ou é meme? É, é real, mano. Mas eu falei 2k de sub. Eu não vou comprar uma piscina, um maiô, uma boia. À toa, né, velho? Vou passar vergonha à toa, velho. De graça, assim. Sou streamer, né, velho? O conteúdo, ele tá aqui. Certo? Tá aqui, pra cima. É meu dever. Tá aqui. Pra baixo. Aí eu preciso ganhar, né?